Flores, borboletas, animais, o belo Lago Paranoá, tudo registrado com tanta sensibilidade que parece ainda mais bonito. A exposição de fotos está no Palácio do Planalto e no Dia Internacional da Síndrome de Down, os próprios artistas vieram fazer a inauguração. São 11 meninos e meninas com aquele cromossomo a mais. Nosso olhar foi para a natureza, né? E demos liberdade para que eles se expressassem através da fotografia. Os jovens fotógrafos foram recebidos pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. Eles fizeram pose para fotos, distribuíram sorrisos e ouviram algumas palavras de incentivo. A melhor coisa que a gente tem no mundo é termos os nossos filhos juntos da gente, tá bom? Aproveitem sempre isso. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência também visitou a exposição, que tem o nome de Um Olhar Especial para a Natureza. Parabéns a vocês pelo dia. Que esse dia seja, assim, de inspiração para tudo que vocês venham a fazer futuramente. Que vocês tenham cada vez mais força e mais consciência de que vocês somos todos, todos iguais. A curadora da exposição é a fotógrafa Gi Salles. Foi ela quem deu as aulas de fotografia para os meninos e saiu a campo para a execução. E o resultado encanta até ela, que é profissional. Eu me surpreendi, porque eles têm um olhar muito diferenciado. E a facilidade em aprender. Eles só precisam de uma oportunidade. Ainda que tímidos, esses artistas não escondem o orgulho de verem o trabalho ao alcance de tantos olhares. E uma frase curtinha resume esse sentimento. Fico muito feliz. Com sucesso, né? Porque a gente percebe que os nossos meninos são muito capazes, que eles podem tudo. E a gente percebe que os nossos meninos são muito capazes, que eles podem tudo.